Não posso, ó, vamos com Deus, estamos aqui, o coração tá enlouquecido de tanta felicidade, mas já com muita saudade, mas só coisa boa tem por aí, estamos com vocês, eu, toda essa galera, o Dom, o afiliadinho de vocês, amo, 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 e como tem com cada um de vocês, de cada um que tá aqui, pra tudo, viu? Então, amizade é pouco, pelo que eu sinto por vocês, é amor de alma. Que lindo! Dá um minuto, peraí, calma, calma, calma. Sabe qual é o seu nome? Roberto. Uma salva de palmas pro seu Roberto! Galera, eu vou pedir pra vocês não ficarem de costas pra minha câmera aqui, tudo bem? Amiga, você consegue só ouvir um pouquinho mais pra cá? Isso! Pode falar, seu Roberto. Gente, eu não tenho palavras, mas só esse momento, eu, é meu filho! Esse, Caio, pra mim é tudo, eu só tenho que agradecer por esse menino lindo e maravilhoso, que Deus me deu na minha vida. Obrigado, filho, você merece tudo na vida, muito mais. Você é o Eliel, fica ali, Eliel, fica ali, Caio, fica ali, não traz eles pra cá não, tá galera? Quando vocês terminarem de falar, cês cumprimentam ali, pode ser? Seu Roberto, só traz o microfone aqui pra mim de novo. Perfeito, seu nome? Uma salva de palmas pra Rúbia! Qual que é o nome dele? Qual que é o nome? Uma salva de palmas pro Gabriel! O que é o Eliel? Ela fala chorando mesmo, não tem problema, faz. Pode bater com a mão pra eles, que eles merecem. Que lindo! Gabriel, devolve o microfone aqui pro tio. Minha amiga, devolve o microfone aqui, por gentileza. Parabéns pro show da minha mãe, ela arrasa. Eu quero dizer que vocês são muito especial pra mim. Que tudo que eu vivi aqui com vocês, eu não tenho... Não dá pra imensurar em palavras quantas coisas lindas a gente viveu. Eu amo muito vocês. E eu desejo que o Deus do amor proteja vocês pra sempre. Porque vocês são lindos por todas as vidas que vocês passam. Então, eu amo muito vocês, muito. Olha a Rúbia, dá um beijo e um abraço neles. Pode bater mais palmas aí que merece, merece mesmo. Que lindo. Pode falar, amiga. Cara, Eliel, vocês são amigos da minha filha. Mas eu tenho vocês como meus filhos. E eu quero que vocês sejam muito felizes. E o universo vai fazer isso. Porque eu já pedi. Tudo que eu peço pra ele, eu consigo. Seja feliz. Amo vocês. Vai lá, minha amiga. Dá um beijo e um abraço neles. Pode bater palmas aí, galera. Olha o tsunami. Uma salva de palmas pra Carol. Pode falar, Carol. Vai, 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 Carol. Vocês não prepararam isso, amigos? Uuuuh. A gente é uma família. Eu pensei muito cedo no que fazer pra poder... ...destibuir o amor que vocês trouxeram pra mim. Mas vocês sabem o quanto a gente é amigos e o quanto a gente se ama. Eu não sei nem o que vai ser. Fala, porra! De verdade! Caralho! Eu acho que é nada! Eu te amo, meu filho! Eu te amo, Eliel! Eu te amo, Eliel! Vai lá te chorar? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu te amo, Eliel agora! Vai! Fala pra todos os propósitos. Eu não vou ser isso mais. Eu tenho entrada na minha vida, feito um furacão. O Eliel transformou meu sonho e infelidade. Fuiiiiim! E o Caio... Porque você não sei... Fala, amigo! Eu... Eu tô com o filho! Fala, Carol! Dá um beijo e um abraço neles. Sozinho... Que lindo! Eu já tentei e eu quis... Chamar... Não dá pra imaginar... É cedo... É cedo... Tu tá um dia demais... É dizer a Deus... Pode falar, amiga! Eu posso falar? Pode! Ai, gente Eu tava Até quando você me falou, mano Tipo, eu não sabia Como reagir Porque você sempre foi meu ponto de seguro, mano Você sempre foi o cara que Eu 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 sempre Eu vou ser, mano Não tem palavras pra falar pra você, mano Você sabe o quanto você é É um pai pra mim que Se foi faz tempo e Você tava num momento difícil Você fez Só pra mais tranquilo, sabe E é muito difícil Pra mim, sabe, que você tá indo embora Mas eu sei que é Uma coisa muito grande, porque você é muito Foda, mano, você é muito Foda, você arranjou Uma pessoa muito foda também Que não podia ser outra pessoa Pra Se tornar da nossa família E você é Você é família também Você é Meu irmão também Você é meu ponto de seguro também E nos momentos que ninguém me entendia Você me entendia Então, mano Eu não tenho Não consigo falar direito assim Pra vocês É só Eu amo muito vocês Eu vou estar guardando muito pra vocês por aqui E vou sentir muita saudade É isso Vai lá, meu amigo Dá um beijo Um abraço neles A última É a moça Porque eu tenho horário Pode falar, amiga Pode falar Pode falar Vocês Não tem problema Pode falar, amiga Caio e Elcio Eu não tenho como agradecer vocês A tia ama vocês de coração Vocês sabem isso As nossas festas não vai ser mais a mesma sem vocês E a tia sempre soube Que o Caio sempre falou Tia Eu vou ganhar o mundo No mundo hoje está aos pés de vocês Está porque vocês merecem Tudo que está acontecendo na vida de vocês E quando eu fiquei sabendo que o Caio ia embora Meu coração doeu De verdade Quando a Angela falou Cunhada O Caio vai buscar outros horizontes Eu sofri um pouco Mas eu sei que é a felicidade O sonho E sei que vocês vão alcançar grandes horizontes E eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo Porque vocês merecem E vocês lutaram pra isso E o céu é pequeno pra vocês Amo vocês de verdade Em nome de toda a família Freitas Do Maranhão De todo lugar Todos amam vocês Vocês é ímpar Amo vocês de verdade Beijos Maravilha Um beijo Um abraço neles Professor Nami Uma salva de palmas pra Jéssica Galera Eu queria que vocês ficassem mais pertinho do Caio e do Eliel Consegue juntar mais aí um pouquinho Fica mais coladinho deles Que eu sou preocupado com eles Vai que eles desmaiam né E caem no chão Eu não chamo eles de Caio e de Eliel Eu chamo os dois Um de vida E o outro de alma É muito louco Que eu conheço o Eliel Desde que ele tinha 15 anos Eu conheci o Caio Depois de muito tempo E eu conheci a Rúbia Antes Enfim A história se resume no que O Eliel muito doido O Caio muito contido E quando eles se encontraram Eles tiveram o maior equilíbrio Que eu já vi na minha vida Um completou o outro Um ajudou o outro a crescer A história de ir pra fora Ela foi muito maior Porque se vocês não estivessem juntos Não ia conseguir Porque um e o outro Fazem vocês dois crescerem Vocês são os É muito louco O quanto eu vejo vocês E vejo o amor incondicional E eu tenho muito, muito prazer Em ter sido adotada por essa família E por ser uma irmã pros dois E pra ter tudo isso É... Pra mim é muito emocionante Tá aqui É bom Aí minha mãe falou Tá bom, eu tenho que parar, né? Mas enfim Eu amo vocês demais Vai lá, Jéssica Dá um beijo Um abraço nele Pode bater mais palma aí Que merece, merece Que lindo Lindo, lindo, lindo Eu queria chamar aqui pertinho de mim O Caio Vem aqui Caio, pertinho de mim Uma salva de palmas pro Caio Galera, eu queria que vocês Ficassem mais pertinho do Eliel Junta ali pertinho dele Isso Perfeito Caio, eu quero que você Ame pra sua família Pros seus amigos Que estão aqui reunidos E agradece Esse presente Esse momento Uma salva de palmas pro Caio Ainda bem que eu fui primeiro Ele olhou ali E percebeu que o Eliel Chora mais Ele falou Pra chamar o Caio primeiro É Eu sou essa pessoa mesmo Pra mim Esse momento aqui É momento de alegria De felicidade De estar com quem eu amo De agradecer todo mundo que veio De sentir os abraços Porque é o que eu vou levar Os abraços de todo mundo A energia Esse momento Eu não sou muito fã de discurso de chorar Você não é o Lula? Você não é o Lula? Eu não sou o Lula, mãe Eu sou igual a minha mãe Doido E gente É isso Todo mundo que veio Todo mundo que tá aqui hoje Obrigado Obrigado por ter vindo Obrigado por estar aqui com a gente Tá saindo tudo do jeito Que a gente planejou Isso a gente não planejou Mas tá lindo Tá maravilhoso Curtam Se divirtam E vivam E vamos visitar Caramba Vamos bater Vamos pro Caio Meu Deus Vem cá Eliel Pertinho de mim Isso Eliel Eu quero que você Olhe pra todos Que estão aqui Pertinho de você E agradece Esse momento Uma salva de palmas Pra Eliel Gente Eu quero agradecer A presença de todos Saibam que vocês São maravilhosos E eu não quero Quando mandar mensagem É assim Ai que saudade Então vem me ver É isso Todo mundo aqui Tem oportunidade de ir Eu também tô indo Sair da periferia De Gru Pro mundo Tá ligado Sair da Vila Tijuco Tô indo pro Estados Unidos Falar com os gringos Tá ligado Isso mesmo Amo vocês Beijo família É nóis Pode bater a palma Pra Eliel Que ele merece Eliel Fica ali pertinho do Caio Fica ali do ladinho do Caio Galera Vou colocar uma música Eu queria que um por um De vocês Cumprimentassem o Caio E o Eliel Dando um beijo Um abraço neles Desejando toda a felicidade E sorte do mundo Vamos lá Um por um De vocês Cumprimentando o Caio E o Eliel Só vou pedir pra vocês Não ficarem de costas Pra câmera aqui Tá Vamos lá É rapidinho É só algumas pessoas Vamos lá Um por um De vocês Um beijo na boca Tá com saudade Do beijo Tostou Sentindo o seu corpo Namora a distância Dá muita saudade Sinto me cama A bondade se bate Ninguém subir Tá bom O pessoal que estiver aqui embaixo Todo mundo Siga aqui embaixo Eu quero fazer uma filmagem De vocês Tá bom Ninguém sabe ainda Vamos lá Bora beber Povo É quando a party vem É quando a party vem É quando a party vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também É quando a party vem É quando a party vem Acertei promoções E O que é de provação O que é de Safadão Agora a distância Da puta saudade Dá demais Vida É quando a party vem Eu vou na mão Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo No meu Safadão Namora a distância Dá muita saudade Sinto me A bondade se bate E me ama Você Pega o barabari Deixa embora E aí Safadão Pega o barabari Vem Pega o barabari Vem Pega o barabari Vem Vem se juntar Vem se juntar Vem se juntar Deixa o barabari Vem É quando a party vem É quando a party vem E cuida de mim Eu cuido de ti também É quando a party vem Caiu É quando a party vem E aí Cobile o barabari E para a gente encerrar essa homenagem Um abraço de família no Caio e no Leão Valeu galera, tchau pessoal E para a gente encerrar essa homenagem